Se coubesse amor nesse coração, meu bem Você não me teria deixado assim E me tiraria a dor que vem do fundo do meu peito E me dissesse antes que esse era o fim Eu escolheria nunca mais te ver Me livraria agora de você Mesmo que fosse nunca mais te ter Prefiro nunca nem te conhecer Mesmo que desse, você não me quer bem, não Mesmo que apresse, o tempo não quer, não, não Eu escolheria nunca mais te ver Me livraria agora de você Mesmo que fosse nunca mais te ter Prefiro nunca nem te conhecer Se coubesse amor nesse coração, meu bem Você não me teria deixado assim E me tiraria a dor que vem do fundo do meu peito Me dissesse antes que esse era o fim Eu escolheria nunca mais te ver Me livraria agora de você Mesmo que fosse nunca mais te ter Prefiro nunca nem te conhecer Eu escolheria nunca mais te conhecer Prefiro nunca nem te conhecer Me livraria agora de você Mesmo que fosse nunca mais te ter Prefiro nunca nem te conhecer